Eu sou animadora de velório e desanimadora de festa, porque eu animo o velório porque quando eu chego todo mundo começa a me chamar, vem cá, vem ver, vem fazer, vem ver essa boca, vem ver esse olho, então fica aquele alvoroço. E desanimadora de festa porque quando eu chego as pessoas me perguntam algumas coisas e algumas coisas eu falo, outras eu evito, não fica jogando pérolas. Porque é da sua profissão, é oito horas por dia. Então eu vivo isso, né, 24 horas por dia. E aí tem gente que não posso chegar em algum local, você vai me preparar, você vai me maquiar, a gente não atrai isso pra vida de você. É que nisso é colocado, na verdade, como um prestígio pra você. Não, quando falam pra ela e gostariam que ela preparasse e tal, aí eu já acho que é uma, deve ser levado como uma honra, eu acho. Até uma forma de criar um diálogo mais ótimo. É, faz isso, faz aquilo. Agora, se é recorrente, palavra tem poder. Mesmo jeito, se a pessoa estiver falando, mesmo que de uma maneira, aí só pra eu ter uma aproximação com as duas, mesmo se eu ficar falando, tá reverberando, o universo tá escutando. Agora, dentro da minha profissão, de verdade, Raul, eu não tenho medo. Quando eu falei, né, quando eu brinquei com você, eu falei, eu tenho medo de barata. De verdade, eu posso estar com 50 corpos dentro do laboratório central, uma barata, eu não fico, eu tenho pavor. E tenho medo da maldade humana, dos vivos. Ah, sim. Né? Os mortos não fazem nada com ninguém. Vicky, você tá convidado a ir conhecer Agnos, né? Ah, eu vou. Se tiver pra aquele lado lá, vamos lá, vamos conhecer. Eu sempre estendo esse convite, né, qualquer outra pessoa que quiser, é só marcar, vai lá e conhece o nosso ambiente. Vocês vão ver que ele tá inerte. Se você joga ele de qualquer jeito, ele bate o rostinho, ele quebra o nariz, ele corta a boca, ele corta a testa, pode ser um afundamento. Sabe? Então, ele tá ali, é suscetível a tudo que eu tô fazendo com ele. Que mal que ele vai me fazer. Sim. Agora, a questão espiritual é que entra, né? É aquele colega que já chega xingando. Não, porque eu presenciei um agente funerário, tava numa festa, foi chamado, porque o colega não pôde, pra retirar um corpo e ele chega no laboratório xingando esse corpo de todas as formas. Ah, mas tá ferrado. Ah, mas como assim? Ele chega xingando, né? Essa... Ele tem que trabalhar. Eu tava na festa, e um tênis bonito, por Deus. E tava na festa, fulano não pôde ir, porque tá cheio de serviço, eu tive que ir. Aí, não sei o que, ele já tirou reclamando do carro. Ah, confirmação. Ele já tirou reclamando do carro. E aí, eu já começo no meu espírito de oração, que eu falo, né? Eu sempre me falo, não, tô espírito de oração. Falei, desculpa, ele não tá nem sabendo o que tá falando. E aí, ele bota, a gente tem uma prancha elevatória, coloca a urna na prancha e vai levando pra dentro do laboratório. Lá, a gente pareia na mesa, pra tirar com todo cuidado, principalmente o rosto, né? Pra que não bata ali, não caia de bruxos, enfim. E ele vai elevando e falando, elevando e falando. Ixi, Raul, por Deus, Vicky. Eu não sei o que aconteceu, não quero nem entender no espiritual o que aconteceu. A urna desce, a prancha tem 300 quilos, tá? A urna desce, ela é ferro puro. A urna desce na prancha, a prancha sobe. Enca! A prancha sobe. E ela cai no chão, de bruxos. Ali, eu vi minha vida passar num monitor igual esse aqui. Porque eu falei, pronto. Quebrou, afundou, danificou. Ela cai e a prancha desce em cima do pé dele. É Tommy. Em cima do pé dele. Em cima do pé dele. Se ele estiver assistindo, ele sabe que eu tô falando dele. Em cima do pé dele. E aí, você tá pensando que eu me preocupei com o pé dele? É, qualquer UBS, qualquer UPA, resolve. É. A minha preocupação foi ela. Rapidamente, eu tirei a prancha, tirei ele de perto, abaixei. Por incrível que pareça, ela caiu com o rosto em cima do travesseiro. O travesseiro estava na cabeça, ela cai de bruxos, e o travesseiro vai pra parte da frente, e o rostinho dela, sem dano nenhum. Ele teve que, com o pé machucado, chorando de dor, tirar ela do chão, né? Que pé que foi? O esquerdo? Né? Foi o pé direito. Ele tira, ele tira a... Ele teve que me ajudar, né? Colocar na UNA novamente. Colocar na prancha, elevar a prancha e tirar. E foi direto pro hospital, não teve mais festa. Foi ela mesmo, porque o pé direito é a força da pessoa. Mas por que a direita? Porque tem a ver com a direita? A firmeza da pessoa, pé direito. Começar com o pé direito é sempre avançar.